Pronto? Ah, não de novo isso? Sério isso? Tentar aproveitar bastante esse drill punch aqui, mano. É, essa batalha aqui não é tão fácil não, mano. Vai vendo. Ai! Olha lá. Ele dá um pulão. Pera aí, Donald. Pera aí que tá foda. Ai, ai, ai. Eu nem sei se eu tenho Leaf Bracer, mas enfim, pelo menos eu consegui me curar aqui. Vem você, vem você, vem você. Vem você que você tá fácil aqui. Você tá facinho, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, safada. Opa, Shot Lock. Vamos ver se eu pego mais de uma pessoa aqui. Ah, dá pra pegar vários aqui, ó. Melhor ainda. Eu acho que o Shot Lock não dá pra você upar, no caso, né? Vixe, alguém healou alguém aí. Eu vi alguém curando alguém. Enquanto tem festa no reino, tem festa desse lado, exatamente. Aqui a festa não para, velho. A nossa festa a gente faz assim, ó. Caraca, eu consegui dar três tiros no poste, velho. Opa, pera. Boa! Boa! Mano, Donald. Se você tem Horizon Spiral, você pode lançar inimigos no ar. Ah, igual quem no Heart 2, só que ao invés do quadrado é o bolinho que você faz. Interessante. Depois eu vou equipar isso aí. Caraca, essa batalha foi intenso, hein? Foi intenso. Qual será que vai ser o chefe desse mundo? Não, não. Eu tô jogando no PS4, mano. PS4. Diretamente no PS4. E... Inclusive, eu não sei. Eu acho que esse jogo ainda não anunciaram pra PC, né? Só daqui a um tempinho. Vamos ver. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um... Byr dx, por exemplo, aqui que aconteceu. Ai, senhor. Ele... Ele jogou com o Setompassor e te esqueceu. Lá vem! Lá vem o bicho para causar! Quem é você? Olhe, Flynn Rider. Você sabe onde você belongs e não é com ele. Isso é do filme? Não! Deu ruim. Deu muito ruim agora. Nossa, isso deve doer pra caramba. Ih, a mãe dela. A mãe não, não é a madrasta dela. Ih, olha lá. É sacanagem, é trollagem. Nem ferrando que ela matou esses noboros aí. Você está morta? Mãe, como você... Eu estava tão preocupada com você, querida. Então eu segui-te. E eu vi eles atacarem-te e... Oh meu! Vamos lá! Vamos lá! Antes que eles vêm também! Eu não tenho caroço nesse angu. Ih, olha lá! Acho que ela não vai não, hein? Acho que ela não vai. Vaca manipuladora. Vamos quebrar a cara dela. Aqui, Blade. Só um pouquinho. Ei, não é isso Rapunzel? Espera! Rapunzel! Oh! Mostra-lhe um decorum. Ah! Vaca manipuladora. Vamos quebrar a cara dela. Ei, não é isso Rapunzel? Rapunzel... Oh! Ela está explicando o poder do cabelo da sua mãe. Você deveria deixar elas ser. E por que é isso? Porque Rapunzel é muito mais importante. Atop da sua torre, ela deve permanecer fora de vista. E viver suas dias com a mãe Gothel. E nunca vi ninguém mais! Mas isso é como... Ela se soluciona em alguma prisão! É verdade. Ela está explicando o poder do cabelo da Rapunzel. E a madraça da Rapunzel quer o poder para ela. Preserva-la. Então ela está fazendo a organização um favor. Que favor? Vamos dizer que ela está mantendo Rapunzel por nós. Um extra pão, caso você falasse para encontrar os restantes guardiãs da luz. Mas nós temos ocasião de chamar outros corações da luz em vez. Um novo sete corações. Um novo sete corações. Um novo sete corações. Esse aqui está muito doido. Um novo sete corações. Sim. Um sete que adoraram a luz da princesa depois que seu papel foi fechado. Então você não importa dela? Vocês só querem Rapunzel por seus próprios propósitos. Bem, você está terminado aqui. Eu só sabia que você iria fazer uma cena. Muito bem. Bem, então é uma luz da luz para você. E lá vai. Hã? O que ele fez? Você sempre era um tipo de sombra, dormitor. Ele colocou a gente para Naná, velho. Ferrou, mano. Ferrou. E o Dona de Opateta? Ela está identificando que ela é a filha do rei. Ela é a princesa. Ela viu a imagem da menininha Eita Mensagens subliminares Eita A menina 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 Eu sou a princesa perdida Por favor, fale de Rapunzel, sei como eu odeio o mechane Eu sou a princesa perdida, não? Não sou eu, não sou eu? É, mas você é. Eu me lembrou, mãe? Não sei se eu não ia chamar-te assim. Rapunzel, você até ouviu? Por que você perguntaria uma pergunta tão ridícula? Foi você! Foi tudo você! Tudo o que eu fiz era para proteger você. Rapunzel. Eu passei toda a minha vida escondendo de pessoas que me usaram por meu poder. Rapunzel, quando eu deveria ter escondido de você. Onde você iria? Ele não estará lá para você. O que você fez com ele? Aquele criminoso vai ser escondido por seus crimes. Não, não, não. Tudo bem. Escute-me. Tudo isso é como deveria ser. Não! Você estava errado sobre o mundo. E você estava errado sobre mim. E eu nunca vou deixar você usar o meu cabelo de novo! Ficou intenso o negócio. Eu estou só assistindo, não quero nem comentar mais. Eu estou só assistindo o meu cabelo de novo. Eu estou com o meu cabelo de novo. Eu estou com o meu cabelo de novo. Eu estou com o meu cabelo de novo. Tudo bem. Agora eu sou o meu cabelo de novo. Eu estou com o meu cabelo de novo. Ele escapou de alguma forma e está no Amazon. Uh! A gente ainda está morto. Nossa, eles passaram a noite ali. Não! 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 Nós continuamos chamando o seu nome e mexendo ele. Mas ele não vai abrir os seus olhos. Oh! Acontece! Hum... Não responsável. Espera um minuto. Eu sei como fixar isso. Max! Dê-lhe uma lavada. Deu uma lavada. Sério isso? Uma lambida de cavalo para a gente acordar? Sério? Bem, isso fez o truque. Boa trabalho, Max. Hã? Como eu acabo de... Oh, não! Flynn! Rapunzel está sendo preso. Um prisioneiro! Isso é certo. Na torre da sua mãe. Ele já sabe de tudo. Isso se chama de rescate. Você está comigo? Sim! Ah, bom. Agradeço pela carona. O Donald na cabeça, velho. Tadinho... Tadinho dele, velho. Vamos, Max. Essa definitivamente vai ser uma ótima carona. Já pensou se a gente tivesse que voltar tudo a pé, velho? Que merda que ia ser, velho? O que será que vai acontecer? Ixi, deu ruim, deu ruim. Hora da treta. Desce! Desce, desce, desce! Nossa! A patata virou que não é uma bola. Vai lá. Vai lá, Flynn. Está lotado de nobora aqui, velho. Mas a gente tem que chegar na torre. Tranquilo. Na teoria, será que a gente pode deixar todo mundo aí e ir logo para a torre? Ah, sai na minha frente! Então por que a gente não foi com um cavalo? Não seria mais fácil? Caralho! Quero ir assassinando uma galera, velho. Quero ir upando, mano. Nossa, o bagulho ficou muito intenso, velho. Vamos ruxar, velho. Vamos ruxar, mano. Opa! Já tem um savezinho maroto para a gente. Porra, espera mais, velho. Olha, a música está até em tenso, ó. Música da treta, velho. Espera aí, patata. Agora. Tudo seu, velho. Tudo seu. Boa! Agora vamos voar. Vamos voar para escapar da galera, velho. Se o jogo está mandando a gente ruxar, então a gente ruxa, né? Vamos obedecer o bicho. Opa, a Mary Poppins eu mato. Porque a Mary Poppins... É legal de matar porque elas dão bastante XP. Ai! Pronto. Cadê uma Mary Poppins aqui? Xablau. Nossa, o fira dá mó dano. Eu quero pavar logo minhas magias, velho. Lake Poppins... Procura isso! Opa, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ai, não, não, não não! Isso, boa! Vamos correr, gente. Vamos ruxar, velho. Parece que estão triplicando, né? Vai, Fire Force. Na hora certinha, mano. A roção mágica. É muito satisfatório, velho, arregaçar todo mundo. A coisa mais satisfatória do planeta, velho. Nossa, até bugou um pouco no chão, tá vendo? Pera. Acho que lá dá pra usar o Fincher aqui, né? Ela não matou muita gente, mas tá valendo. Não tinha nem muita gente pra matar. A gente precisa vir pra cá, né? Onde que fica o castelo dela mesmo? Vou ruxar, velho. Era mais fácil a gente ter ido na alazão, né? Mas tudo bem. Ah, aqui é sem saída, tá. Aí tem a passagem secreta, que eu acho que é pra... Pra cá? Pra cá? Não lembro da gente ter vindo aqui, não. Que isso? Eita, peste! Que porra é essa, velho? Nossa, é lotado, mano. Ó. Nossa, mano. Só usar ela aqui, mano. Cheio de Heartless esperando aqui no baú, velho. Deve ter alguma coisa muito boa aqui, pra tá cheio de Heartless. Vamos ver. Ah, um joguinho. Camping Out. Bacana. Depois a gente vê os joguinhos. Tá, aqui aparentemente só tem isso, então só tem mais um caminho pra gente explorar. Tá. É aqui, ó. Chegamos, chegamos. Tamo, eu tô com um martelão gigante na minha mão. Opa. Tá lá, velho. Esse corredorzinho a gente não chegou a explorar, né? Nossa, vou arregaçar esse cavalão. Vou arregaçar o cavalo, porque é o que mais vai ser... Ai! Sai da minha cara! Tá doente, velho? Sai, sai! Ai! Dá o Fincher logo nele, pelo amor de Deus. Ah, não, não. Era pra dar nele, né? Mas tudo bem. Pelo menos já tirou um bom dano, dá pra matar ele aqui agora. Só no Fire, só no Fire. Vai, alazão! Pronto, já foi, velho. Bastante experiência. Vambora, gente. Corre! Ruxa, ruxa, ruxa! Onde é que estamos chegando? Chegamos! Caraca, ele tá de noite, velho. Não, o Fire... Nossa, tá aqui no chão, não sei pra quê. É nele, nele, nele! Nele, nele, nele! Nele, nele! É Splash Run. Tá valendo. Primeiro gruff bombardier aqui. Beleza. Agora o Splash Run, velho. Nossa, é muito, muito bicho. É muito bicho, velho. É muito bicho pra gente matar. Ó! Tanto de água, velho. Vamos ver se a gente pega todo mundo aqui, ó. Nossa, que mó da hora. Só no rolezinho, velho. Shablau. Splash. Opa, vem cá você. Desce aí, mano. Chega aí, mano. Mas se você não chega, eu vou, então. Pronto. Vamos pra torre, vamos pra torre, vamos pra torre. Esquece todo mundo. Bora pra torre, velho. Dá pra escalar a torre? Vamos escalar a torre, vamos escalar a torre, velho. Vish, 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 vish. Cadê a entrada do bagulho? 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 uddah! Ué, não é pra ter uma entrada aqui? Ah, dá pra gente subir a torre, mas... Cadê a entrada, velho? Tá na Disney, mano! Acho que a gente tem que matar todos os inimigos, hein? Se pá, é isso que tá acontecendo. Deve ser por isso. Vamos terminar de matar. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Uff, rapazes! Precisa nem de chefe mais. Caralho! Caralho! Caraca, mano! Ah, isso é merda. Eu vou me deixar salvar, eu vou com você Não, Rapunzel Eu nunca vou fugir, nunca vou tentar escapar Deixe-me curtir ele E você e eu estarão juntos 永遠, como você quiser Tudo vai ser como foi Eu prometo Deixe-me curtir ele Deixe-me curtir ele Se você tiver alguma ideia sobre nos seguindo Você... você, Jean! Eu me desculpe Tudo vai estar bem, mas Não, Rapunzel Eu prometi Você tem que confiar em mim Não Eu não posso deixar você fazer isso Eu não posso deixar você morrer Mas... mas se você fizer isso... Mas se você fizer isso, você vai morrer Ei, vai ser tudo bem Rapunzel Espera Espera Eu não lembrava que era ele que cortava, velho O que você fez? 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 Caraca, Luciano Hulk Nossa Que coisa bonita, velho A coisa mais satisfatória de todas, mano Eu lembrava que o cabelo dela era cortado, mas não lembrava que era ele que cortava assim É bom quando você não se lembra das coisas que você se surpreende Nós não podemos deixar ela perto da nossa luz pura agora Calma a boca Sério? Sério? Que susto Meu Jesus Cristo Meu Jesus Cristo Meu Jesus Cristo What the fuck, velho Nem sabia que ia ter chefe, mano Derrote o Heartless da Mane Gother Caraca, mano Olha essa desgraça, mano Tá, vamos, né? Vamos Tá, vamos Tomei no Heartless dela, mano Que bicho feio da desgraça Meu, o bicho é resistente, hein Ó Isso aqui não vai ser fácil, não Isso aqui não vai ser fácil, não, velho O meu truque de voar vai ser Ai, para de gorfar em mim Drill Punch, Drill Punch Maravilha Preciso focar nisso agora Vai Pega, pega, pega Pega, pega Pega Fatia, fatia ela toda Fatia Fatia Nossa, a bicha é resistente, hein Ó Chefe é resistente pra caralho, mano Tem mais uma transformação além dessa, será? Não, tem, ó Só o finish, mano Vixi Boa, agora eu gostei Ih, olha lá, mano Ai, caceta Que que tá fazendo? Poxa, para de prender a gente aqui, mano Ih, carai, 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 carai Nossa, um puzzle dentro do boss Que louco Nossa Agora eu entendi, velho Tipo, ela vira meio que um camaleão, tá ligado? Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir Nossa, que épico, velho Que épico isso, mano Isso definitivamente não é do filme Não é do filme Não é do filme Pega Tempestade Alguém pra me curar? Não? Tá bom Ataca Boa Ai Não, eu não quero, eu não queria o Rage Cormia, mas Vamos ver se vai ajudar, pelo menos Olha lá, ó Meu HP vai pro caralho, mano É por causa do Rage Form, agora entendi Chega aí, Donald Meteoro Caralho, Donald Gostei, faz isso de novo Faz as contas, vê se quiser, na verdade Ai, 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 não, não, não Sai, sai, sai Pera, pera, pera Peguei Nossa, o Marlux é um filho da mãe mesmo Troll do caramba Quebrar a cara dele, logo menos E essa árvore aqui segurando a gente? Que diabos? Ai Pera, é Dá pra mais uma, dá pra mais uma Boa Shot Lock, quando der melhor, velho Quanto mais bater melhor Ai Matelão, velho Martelão da Discord, velho Ai Nossa Isso Rapaz, eu adoro esse Finisher, velho Ele é muito poderoso, cara Mais um Mais um Ai, filha da mãe Parece que a galera sempre atrapalha quando eu uso isso Vamos pegar, vamos pegar Vai Donald, me cura, me cura Opa, que que é isso? Ah, o Finisher Na verdade eu queria o Splash Run, né Splash Run talvez ajude aqui Vamos lá, vai, Splash Run Vai, musiquinha pra dar uma animada aqui, ó Vamos, 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 vamos Vem cá Vem cá, vem cá, mano Vem cá, vem cá, maluco Beleza Nossa, é um bom rolê, velho Um bom rolêzinho, cara Nossa, isso vai ser um Splashzão, mano Ó, xablau Ih, eu tô morrendo, caralho Calma Estamos quase Cara, é muito louco Ai Achei que ele tinha atacado fogo em mim E aquele puzzle de novo Ele pediu arrego já Já pediu arrego, já tá fraco Vai morrer Vai morrer Segura bronca aí, Donald Segura bronca que eu pego esse safado aí Segura Segura, bicho Caralho, tem mais um, tem mais um Cadê a saída disso aqui? Mano, esses negócios é trova, velho Esse chefe aqui tá épico, velho Nem consigo falar, acho tão épico Opa, sobe na janelinha Isso Ai, pega Aê Some mais, some mais, velho Some mais Aê, boa Nossa Um ataque que eu nem queria mais trabalhando Já foi ótimo Aê, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Mais um Ai, fogo, 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 fogo Aê, boa Nossa, matando com estilo, gostei dessa Só nos tirão, mano Só nos tirão na cara, velho Gostei Chegamos, chegamos um pouco atrasados E cansados, né Flower gleam and glow Let your powers shine Make the clock reverse Bring back what once was mine Rapunzel 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 You Were My new dream And you were mine Eu sei que ele não morre, mas não deixa de ser triste pra caralho Não sei o que é mais triste, ver o pateta triste ou ver eles tristes Como é que ele volta? É a lágrima dela que traz ele de volta? É, não é esse mesmo? Me Quem Eu sei que ele foi e conhecida? Não sei, nem sou que eu não fiz, né? the médium Aê seine O que é isso? Rapunzel? Rapunzel? Eu já disse a você que eu tenho que pensar em uma coisa que eu não sei. Para brunetas E aí E aí Tão legal pra ver o quão fiel eles foram com os filmes, né? Com muita fidelidade Que legal Wow Rapunzel You're finally gonna get to see your real home I know I mean I can't believe it I can finally be with my real family I couldn't have done it without your help You're welcome Well From where I'm standing The kingdom couldn't ask for a better princess And I couldn't have asked for better sidekicks Thanks Yes Thank you so much Happy to have a monster Mm-hmm Now Flynn You and Maximus play nice You're gonna be great Huh We haven't seen the guy controlling the monsters in a while So that's one less worry But there's still a chance that he might be around here somewhere Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again Then Flynn will keep her safe And we three won't be far behind Hey 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 True But nevertheless I won't let her out of my sight Oh Eugene Eugene? Eugene? Oh That's my real name Eugene Fitzherbert That's right I never told you guys That's right I think it's a great name Me too Nice to meet you Eugene Ben I thought I was the only one you were going to tell Don't worry I've saved plenty of Fitzherberti secrets just for you Really? Hey What are you two lovebirds talking about? Nothing Nothing Hey You can get us Yeah, it's not nice to keep secrets This one is none of your business Maximus get him Huh? 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 You've got to be kidding me! Huh? 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 Daora, velho Esse mundo foi muito louco Foi muito legal Foi mais ou menos a mesma duração do mundo do Toy Story, né? Happily Ever After Aquele nome clichê, tá ligado? Uma Keyblade com ênfase em mágica Mirage Staff Depois eu vou querer ver qual que é essa aí Hum... Ok Partiu o quadrado para evade E deixar um avatar no seu lugar Na próxima vez que você... Caraca, isso aqui parece bem interessante Eu vou ver depois Mas, meu, que daora, velho Que daora É! Fazia tempo que eu não vi esses dois otários aí Outro mundo onde nós temos doodly squat Mas... Hum... Você está seguro que essa caixa acha que é muito legal? É... É... Sim... E como você sabe disso? É... 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 Vem comigo Onde? Onde? Esses bozos não podem nos ajudar Sauris não está procurando a caixa Quem disse algo sobre seguirem eles? Vem! Hum... Vem os planos malignos dela Não! Cara, adorei esse mundo, velho Na moral, adorei Achei lindo ele Lindo, velho A história também é muito linda, cara Tipo... É muito legal ver isso Muito legal, cara Isso aqui está maravilhoso Tipo... É um jogo tão bom que não dá vontade de parar de jogar, velho Não dá vontade de parar mais de jogar Vamos ver o que está pegando aí Nossa, tomou diferente o laboratório Card demais? Para quê? Ah, é, vem o nome original do cara Ah, é, vem o nome original do cara Ah, é verdade, ele não recuperou a consciência Eles não acharam o Vexem Isso não é bom Então não vai ter o corpo para colocar o Roxas Infelizmente, o trabalho do Replicas foi incompleto Pode ainda haver documentos Mas todas elas são Bem antes de que ele fez um grande progresso Você tem alguma ideia de onde ele irá? Não há lugar onde ele irá Agora que ele é humano Ele não tem o modo de deixar esse mundo Não é estranho, só uma palavra também Não é estranho, só uma palavra também A organização também podia usar réplicas para completar seus números Olha aí, então se a organização pegou o Heavy para fazer réplica para eles Será que foi isso? Deve ter sido Isso explica ele ter sumido do nada Está aparecendo cada vez mais membros da organização É um bando de gente que não tem o que fazer, viu? Oh meu Deus Cara, esse jogo está muito interessante Eu quero muito ver como que ele vai se desen... Uuuuh É o cemitério das Keyblades? Caralho, mano, o cemitério das Keyblades, velho Olha isso Está me tirando, né velho Eu achei que ele era do bem Ele continuou a ser uma inclusão Ele lhe deu... Um segundo liso sobre a vida Ele me derrubou de uma coisa que eu me importo Eu não preciso de uma humanidade Dê-lhe minha pesquisa Eu tenho uma sede de provisão Não importa o custo As réplicas Sim Demêmico Ele é o melhor Eles vão se transformar Não só se replicar Dê-lhe um oce Eles podem se tornar tão real Que qualquer humanidade Que excelentes Têm-se Eu adoraria pensar que nós te convidamos em nossos rancos Só para você Para nãoامar a delivar nosso último Vessor Vexen Continua com cara de comedor de elefante e bebê, velho Bicho feio, mano, meu Deus do céu Parece que pegaram ele, botaram fogo na cara e apagaram com a sola de metal, velho Ok, vocês podem viajar para novas zonas Use L2 e R2 entre as zonas na sua primeira visita Você vai começar sua viagem E um dos waypoints da zona Ah, legal, então os mundos que a gente explorou a gente não pode voltar, é isso? Pelo menos por enquanto, porque está apagado, tem umas nuvens Bom, temos agora dois mundos para explorarmos Arendelle, o que é esse Arendelle? Caralho, é o mundo do Frozen, velho Eita, perde o mundo do Frozen, mano Nível de batalha 26 E Monstro... Mano, Monstrópolis, cara, e agora? Qual que a gente vai? Qual que a gente vai, mano? Ah, eu não sei A gente vai descobrir na próxima parte, porque são dois mundos que eu quero muito ver, cara Tem o mundo do Frozen e o mundo do Monstros S.A., velho Ai, cara, na moral, esse mundo foi maravilhoso Esse jogo só fica cada vez melhor, velho Próxima parte, a gente vê o que vamos fazer aí Nem sei mais, velho Tchau 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 Tchau